Olá pessoal, hoje vou apresentar para vocês o funcionamento do sistema de arrefecimento do motor de combustão. O sistema tem como finalidade controlar a temperatura mínima e máxima de trabalho do motor, que atualmente fica entre 100 e 120 graus Celsius, para que o motor tenha o melhor rendimento, o menor consumo de combustível e o menor índice de emissões de poluentes. O sistema é composto por radiador, válvula termostática, reservatório de expansão, válvula de vácuo, válvula de pressurização, fluido de arrefecimento, bomba d'água, eletroventilador e sensor de temperatura do motor. A bomba d'água pode ser acionada pelo motor através de uma correia, para fazer a circulação da água entre o motor e o radiador, para efetuar a troca de calor. A válvula termostática retém a circulação da água até que o motor atinja a temperatura ideal de trabalho, após 100 graus Celsius. E após, ela se abre, permitindo a circulação da água do motor para a colmeia do radiador, onde o ar circulante retira parte do calor, mantendo a temperatura ideal de trabalho do motor. Alguns motores modernos possuem duas válvulas termostáticas, uma na entrada da água do motor, outra na saída da água quente do motor, garantindo a melhor uniformidade da temperatura ideal de trabalho do motor. E assim, quando a água do radiador esfriar, não vai se misturar com a água quente do motor. O fluido do sistema de arrefecimento é composto por uma mistura de água destilada e aditivo especificado pelo fabricante, e o seu nível não deve ultrapassar a indicação máxima no reservatório de expansão. Com o aquecimento do motor, ocorre a expansão do fluido, que não deve entrar em ebulição, e o aditivo contribui com esse fator. Existem aditivos compostos por etilenoglicol, que é altamente tóxico, o orgânico, que é biodegradável, e o sintético, de longa vida. Para aumentar o ponto de ebulição da água até mais ou menos 130 graus Celsius, existe a válvula de pressurização instalada na tampa do reservatório de expansão, que se abre quando a pressão ultrapassar 1,5 bar por centímetro quadrado. E quando o motor esfriar, abre-se a válvula de infrapressão, que está instalada no centro da tampa do reservatório de expansão. Quando o motor atinge a temperatura máxima permitida, entra em funcionamento o eletroventilador, que aumenta a massa de ar circulante através da colmeia do radiador, controlando esse limite de temperatura para evitar danos ao motor. E hoje, nos motores modernos, esse controle é feito pelo módulo de injeção eletrônica, através de pulso PWM, ou seja, pulso de largura modulada, variando a rotação do motor de acordo com a temperatura de trabalho.